E aí pessoal, tudo bem? Quem já conhece meu canal sabe que eu gosto muito de mostrar situações inusitadas, tanto na parte de hardware como na parte de software dos antigos videogames. E esse vídeo não fica atrás. Através do Gamecube Extreme Edition, a gente vai rodar um jogo de arcade do Mario Kart, que foi lançado no Japão, um jogo cheio de curiosidades, porque não foi feito pela Nintendo, nem publicado pela Nintendo, ainda é um jogo da Nanko, o que já torna isso interessantíssimo, e é um jogo que não se vê com facilidade por aí. Ainda mais no hardware do Gamecube. Então, a gente vai fazer uma jogatina, e eu vou mostrar para vocês uma situação que é muito diferente. Vamos lá, vocês vão gostar. O Mario Kart Arcade, lançado em 2005 no Japão. Esse é a versão 2. E a gente vai, então, para aquela que é a corrida mais inusitada. A corrida onde os personagens da Nanko, do Pac-Man, são muito valorizados. A corrida é na Pac-Land. Isso realmente é algo que não se vê fácil no cenário nacional de retrogamers. Projeto avançado de Gamecube, Gamecube Extreme Edition. Com a ISO extremamente incomum, que é a ISO do Mario Kart Arcade. Você acaba não ouvindo falar. E com uma fase inacreditável, que é essa daqui. E aí eu pergunto. O que eles queriam que a juventude de hoje fosse? Prendia as molecada numa sala, tocando música eletrônica, escuro, e comendo balinha. Olha o que que deu hoje. É, meus amigos, olha aí. O Pac-Man era... Má influência. Sala escura. Música eletrônica. Comendo balinha. É... Olha só que situação inesperada para um jogo do Mario Kart. E esse, meus amigos, você só vai conseguir rodar no seu Gamecube. Se você tiver um Gamecube Extreme Edition. Se não for o caso, claro, você não fique triste. Porque você pode jogar no seu Nintendo Wii. E eu já deixei vídeos prontos sobre isso. Na descrição você encontra esses links. Que vão fazer com que você mate com a vontade aí. E possa jogar também o Mario Kart Arcade. Se você tem o Nintendo Wii. É isso aí, pessoal. Uma situação curiosa e inusitada. Que você realmente não vê por aí. Nos nossos canais aí de... Retro Games no YouTube. Se você acaba vendo mais molequinho de 10 anos. Falando que jogou Atari na época. Ou então um gordão fazendo gameplay sem parar. E bagunçando tudo. Ou então você vê um cara pedindo Patreon. Você vê um cara reclamando de tudo. Que tem muito hater, né? Enfim. O cenário retro no Brasil precisa de mais diversão. E diversão é o canal Coleção Nintendo. É, meus amigos. Valeu quem viu o vídeo. Divertido, engraçado, incomum. E até a próxima. Valeu. O final lap, Pec-Man. E aí Obrigado.